Bom, então bom dia, que bom que vocês vieram, não me deixaram aqui sozinha. Vou apresentar a minha tela. Não sei se está aparecendo. Agora está. Bom, então a ideia hoje é a gente falar um pouco sobre o vestibulinho das ETECs, né, que esse ano está diferente. E daí tirar dúvidas de vocês, que eu acho que vocês estão com bastante, justamente por ser uma novidade, né. E também dar umas orientações, para tentar deixar vocês um pouco menos aflitos. Tudo bem? Então, como vocês já sabem, o processo seletivo é pelo histórico escolar, então não tem a prova, que sempre tinha, não tem esse exame. E nessa nossa conversa a gente vai passar por quatro pontos importantes, que são datas importantes, documentos para inscrição, o passo a passo da inscrição e os documentos para matrícula, que eu vi que já é uma questão. Então, os documentos da inscrição e provavelmente no futuro da matrícula também vai ser. Então, a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Então, começando pelas datas importantes. Tudo isso que eu vou dizer aqui está escrito no manual do candidato da ETEC, que assim que a gente acabar aqui o nosso encontro, eu vou divulgar lá no grupo, tanto o PDF do manual de inscrição, quanto o PDF dessa aula. Cadê? Alguém está pedindo para entrar? Será que entrou? Vou mandar, vou mandar sim, Raíssa. Oi, Caisson. A gente começou a falar já, mas você não perdeu muita coisa. Então, só para você não ficar perdido, a gente vai falar agora sobre esses quatro pontos, tá? Datas importantes, documentos para inscrição, passo a passo da inscrição e os documentos para matrícula. E, bom, você também já deve saber que o processo seletivo é sem a prova, né? É pelo histórico escolar. Então, lá, as datas importantes. O período da inscrição já abriu, vocês também já viram isso, porque comentaram no grupo. Começou no dia 24 desse mês e vai até o dia 14 de dezembro, né? Até as três horas, não esqueçam disso. E a inscrição é pelo site do vestibulinho. A gente vai ver isso também. Eu tenho que ficar aceitando as pessoas, viu? Vai interromper algumas vezes. Bom, a segunda data importante que você tem que saber é a divulgação da lista preliminar das inscrições deferidas e indeferidas. Carol, o que é isso? Bom, preliminar é uma lista preliminar com o nome de todas as pessoas que estão tentando o processo seletivo também. E as pessoas deferidas são aquelas pessoas que enviaram os documentos e não tiveram problemas nenhum. Então, elas preliminarmente vão ser avaliadas depois para ver a classificação. Mas os documentos delas estavam tudo certinho, então não teve problema. As pessoas indeferidas são aquelas pessoas que te deu algum problema, não enviou algum documento ou enviou e não estava muito legível. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso na parte dos documentos. Mas saibam que as pessoas indeferidas são essas que faltou alguma coisa, alguma coisa não estava do jeitinho que o vestibulinho cobra, né? E aí, essa lista preliminar vai sair no dia 31 do 12, ou seja, ano novo. Então, fiquem de olho também, né? É uma data que a gente está lá todo comemorando, festa, mas lembrar que nesse dia também tem essa lista preliminar. E aí, para as pessoas que foram indeferidas, elas têm a opção de entrar com o recurso. O que é o recurso? Ah, meu RG não estava legível, sabe? Saiu meio borrado a minha foto. Então, é por isso que você tem que estar atento no período de recurso, que é do dia 4 ao dia 5 de janeiro de 2021. Porque aí o que você faz? Você entra no site, pede esse recurso e envia o documento que eles alegaram que deu algum problema. Se foi o RG, por exemplo, que a foto saiu ruim, você vai, tira uma nova foto desse RG, confere se não está tudo perfeito, e aí você reenvia. E depois disso, eles vão olhar tudo de novo, essas pessoas que foram indeferidas e entraram com o recurso. E aí sim, no dia 19 de janeiro de 2021, sai a lista da classificação geral. Essa é a lista real, assim, de quem de fato passou. E no dia 20 e 21 de janeiro do ano que vem, sai a lista da primeira chamada, tá? Depois tem outras datas, que não demoram muito, acho que é dia 23 e 24, que aí tem a segunda chamada, a imatrícula da segunda chamada, e assim por diante. E aí vocês acompanham no manual do candidato, e a gente também no grupo pode continuar se comunicando, pra auxiliar vocês nesse processo, tá? Então, tudo vai ser pela internet, no site do vestibulinho da ETEC, né? Então, as inscrições vão ser lá, o envio dos documentos pra comprovação de que você estudou escola pública, das suas notas, enfim. A divulgação das listas preliminares e a geral também vai ser lá. O pedido de recurso e as matrículas, tá? A matrícula também vai ser feita de forma virtual. E por isso que tem uma parte que eu vou falar sobre os documentos que vocês precisam enviar pra eles depois. As aulas também vão ser remotas, até que a pandemia dê uma acalmada e o governo dizer que é possível, e as organizações de saúde também dizer que é possível retomar presencialmente. Por enquanto, vai ser de forma remota, no caso não vai ser pelo site do vestibulinho da ETEC, as ETECs estão com uma plataforma diferente pra aplicar essas aulas e atividades, tá bom? Mas isso é coisas futuras que vocês vão descobrir com eles depois. Com relação aos documentos pra inscrição, vocês precisam ter o RG e enviar frente e verso, tá? E aí eles pedem pra ser uma foto legível, então vai num lugar que tem uma luz boa, pode ser do lado de fora da sua casa, sabe? Mas que tem uma luz do sol, aí você bate uma foto que pegue o RG todo, mostrando todos os números, que não fique borrado, e aí vocês enviam, tem que estar frente e verso, tá? Eles pedem CPF. Se você não tem CPF, você tem que entrar aqui, no site da Receita Federal do governo, e pegar orientações de como tirar esse CPF. porque se você não tiver, você não consegue se inscrever. Então quem não tem, providenciar isso logo, porque o período de inscrições vai até o dia 14 de dezembro, tá bom? Não esqueci. E aí tem gente, como eu, por exemplo, que tem o CPF de cartão, e aí você pode tanto escanear quanto tirar foto e enviar isso, ou tem gente que tem o CPF no RG, né? Aqui embaixo. E daí, na parte que eles pedem o CPF, você anexa o RG de novo, tá bom? Que eles vão aceitar. Pelo que eu li. Escanear é uma coisa tranquila. Vocês têm celulares, né? Os familiares também. Dá pra baixar a PP pelo iPhone ou pelo Android, que escaneia. E aí você bate uma foto também, e o próprio aplicativo transforma em uma imagem de scanner. Aí você salva aquilo, joga pra algum documento na sua internet, e depois anexa. Lá na página do vestibulinho, que eu vou mostrar também como é. A terceira coisa que vocês precisam é do histórico escolar do oitavo ano. Porque esse ano tá tudo maluco, né? É muito difícil de estudar desse jeito. Então, muito provavelmente, as notas de todo mundo ficou uma bagunça também. Então, eles vão considerar do ano anterior, que é do oitavo ano, que é quando vocês conseguiam, de fato, tá rendendo bem, né? Enfim. Aí, essa parte, eu vi que tem muita preocupação de vocês, né? A gente conversou um pouquinho no último plantão, porque algumas escolas queriam dar declaração, porque não tinha o histórico, e blá, blá, blá. O histórico é só no final do ano, quando formar, concluir. Vamos ver. No manual do candidato, da vestibulinho das ETECs, eles falam que, para aqueles que vão concorrer ao ensino médio, né? Em vários formatos, que é o tipo de vocês, vocês precisam mostrar o histórico escolar, com as notas de português e matemática do oitavo ano do ensino fundamental, tá? Se a escola não tem isso pronto, a escola pode providenciar uma declaração. E essa declaração tá no anexo 1 do manual do candidato, que vocês vão ver daqui a pouco, que eu vou mostrar também. Quer dizer, eu vou mostrar agora já. Essa declaração aqui, tá meio embaçadinho, mas no manual do candidato vocês conseguem ver. Se a escola não tiver o histórico de vocês pronto, vocês vão mostrar essa declaração, e dizer que a ETEC pede que seja desse jeito. Tem que ser esse modelo, tem que ser esse documento. O que a escola vai fazer? Vai carimbar tudo, responder tudo o que tá sendo pedido. E aí é isso que vocês vão tirar foto e mandar, tá bom? De forma alguma, a ETEC ou a escola pode prejudicar vocês. Por isso que a ETEC tá dando esse tipo de declaração se a escola não tiver o histórico. E se a escola não tiver o histórico, ela, por obrigação, tem que assinar essa declaração, tá bom? Então, vamos voltar lá. Pra quem é aluno da rede municipal da cidade de São Paulo, existe uma plataforma, e é esse boletim online da prefeitura, né? Que você pode tirar o seu boletim digital. Então, você nem precisa ir na escola e ficar sofrendo tanto com isso. Você já vai ter esse boletim digital digital no seu computador e consegue ver as suas notas lá e pode usar isso pra anexar. Tudo bem? Pra quem é das escolas estaduais, a plataforma é outra, mas também, essa aqui no caso, né? Bom, mostrou a barra aqui embaixo, mas tá grifado. A plataforma é outra, mas vocês também conseguem obter esse boletim com as notas de vocês, pra que vocês consigam fazer a inscrição. Então, aqui de novo, a declaração e o passo a passo da inscrição. Eu fiz uma inscrição fake, assim, uma inscrição falsa, pra entender como é que ia funcionar, o que vocês iam passar. Então, eu entrei lá no site do vestibulinho da ETEC, que tá aqui grifado, e vocês devem conhecer bem essa carinha já. Aqui embaixo, né? Tô apontando com a seta, mas esse negócio não sai da frente. Aqui embaixo tem a parte que você clica pra iniciar a sua inscrição. Você clica lá, vai te direcionar pra essa parte. Essa parte mostra todos os passos que você vai fazer, né? Primeiro você tem aqui, dados de acesso, depois unidade, curso, nananã, até o 10, que é a conclusão da sua matrícula de fato. Aí aqui você vai colocar, né? Esse é o nome completo do Isquiped, colocar um e-mail, um e-mail que vocês costumam ver, porque se tem alguma coisa de problema com o documento, se foi aprovado na matrícula, eles também podem te comunicar pelo e-mail, tá bom? E aqui vocês criam uma senha. Essa senha é pra vocês conseguirem entrar na sua área de candidato, né? Pra conseguir acompanhar todo esse processo do vestibulinho. Depois que você preencheu tudo isso, vai aí pra segunda parte, que é você escolher o município da ETEC que você quer estudar. A ETEC de Perus, ela, Perus, não sei se vocês sabem, mas é o último bairro ali do extremo oeste, norte-oeste, enfim, sei lá. Difícil saber, nunca soube. Mas ele é o último que faz parte da cidade de São Paulo, né? Depois Caieiras, já é outro município. Então, quem for prestar na ETEC de Perus, tem que colocar nesse selecionar São Paulo. A gente vai ver que vocês vão poder fazer o processo seletivo em mais de uma ETEC, mas pra isso vocês vão ter que se inscrever duas vezes e, consequentemente, vão ter que pagar a taxa duas vezes, tá? E daí, se você, por exemplo, quer prestar pra ETEC de Caieiras, pra ETEC de Franco da Rocha, eu não sei como chamar o município que eles ficam, mas aí você procura, coloca esse município e depois vai direcionar pra essa parte que pergunta qual é a ETEC, né? Então, eu coloquei aqui São Paulo, daí vem logo em seguida qual ETEC que você quer estudar, aí coloquei ETEC Perus, Júlio Marçal Bezerra Brandão, aí em seguida vem a modalidade. No caso de vocês, é o ensino médio, né? E aí tem o ETIM, que é o ensino médio e técnico junto, e tem esse ensino médio com habilitação técnica que é profissional, que eles estão chamando de NovoTec, que é muito parecido com o ETIM, a diferença é que é um pouco reduzido a questão das disciplinas. O ETIM fica integral e esse NovoTec, não, tá bom? Mas os dois, ambos fazem o curso técnico e também as coisas do ensino médio, os currículos definidos pro ensino médio. Depois que você selecionou lá a modalidade que você quer, eu coloquei aqui o ETIM, em seguida mostra quais são os tipos de cursos oferecidos, né? Daí tem aqui administração e depois tem uma parte de segunda opção, isso é novo. O que que é essa segunda opção? Por exemplo, você quer o de administração e na ITEC de Peru isso também é oferecido de automação. Você pode colocar o de automação como segunda opção. se por acaso você não for classificado pra o seu curso da primeira opção, que é administração, você pode ser chamado pro seu curso da segunda opção, que é automação, tá bom? Como funciona essa parte da segunda opção? Você vai ser realocado se por acaso nesse curso as vagas destinadas pras pessoas que colocaram como primeira opção ainda sobraram. Então, sei lá, você tem 70 vagas e 60 pessoas se inscreveram como primeira opção, essas 60 pessoas vão ser aprovadas, mas ainda sobrou 10 vagas. Se você, no seu curso, que estava mais concorrido, não conseguiu passar na sua primeira opção, como sobrou vaga na segunda opção, você pode ser chamado. Se ficou confuso, a gente conversa depois pelo WhatsApp ou coloque aí dúvidas no chat que a gente responde no final de novo. Mas a ideia é essa, tá bom? O terceiro passo, então, são os dados pessoais. Aí você vai preencher tudo. Pede nome de mãe, pede nome de pai, enfim. Você preenche tudo com atenção para não dar dados conflitantes com os documentos que vocês vão anexar, porque eles vão checar tudo isso. O quarto passo aqui é essa pontuação acrescida. Não sei se vocês sabem o que é isso, mas ela acrescenta alguns pontos para quem é candidato declarado afrodescendente, aqui inclui pessoas pretas e pardas. Também tem 10% para quem declarar que estudou todo o ensino fundamental em escola pública, tá? E isso aqui vocês também têm que comprovar enquanto declara. E aí, se você se encaixa nessas duas pontuações acrescidas, no final, a somatória toda vai ser 13% de pontos, de pontos não, desculpa. É, 13% acrescido na sua pontuação com relação ao seu histórico escolar, tá? E aqui, então, você tem a opção de marcar sim ou não e depois da escolaridade pública. É bom ler isso aqui, tá? Eles explicam bonitinho o que é e aí você marca se você estudou em todas. E só se você estudou em todas, você tem o direito de ter essa pontuação acrescida. Aí você clica em salvar e ir para a próxima etapa. A próxima etapa é enviar os documentos de identificação do candidato, né? Essa parte do RG. Alguém perguntou aí no chat, logo no início, se tinha que ser PDF, ou de outra forma, enfim, mas aqui. Ele diz, né? Pode ser PDF, JPG ou PNG. Então, pode ser tanto PDF, que é o que a gente costuma mandar para vocês estudarem, e pode ser arquivo de imagem mesmo, a fotografia própria que vocês tiraram no celular. Eu sei disso porque eu testei dos dois jeitos, apesar deles falarem aqui. E dá sim, tranquilo, tá bom? Se vocês têm preferência por mandar PDF, vocês podem pegar a imagem e transformar em PDF na internet rapidinho, gratuito, com alguns sites. E aqui, então, você tem que anexar a parte da frente do RG e a parte do verso, que é a parte de trás, tá bom? depois a próxima parte é qual é o formato do ensino médio que você quer ingressar. Aqui, de novo, tem mais orientações, que é aquela que a gente falou, né, que pode ser o histórico escolar, mas se a escola não tiver pronto, você pode pedir a declaração, que é aquela do anexo 1, que a ITEC disponibilizou, e também vocês têm a opção de pegar esse boletim online nesse site para as escolas da prefeitura e nesse outro para as escolas estaduais. E aí, de novo, você anexa aqui, tá? Tanto faz PDF ou imagem, só para reiterar. Aí aqui, você tem, você está na parte 6, é um processo meio longuinho, chato, mas enfim, né, você está na parte 6, que é você falar das suas notas. Tem que ver como a sua escola trabalha a avaliação, como é que ela dá os conceitos, né, se é de forma numérica, de 0 a 10, ou se é de 0 a 100, por exemplo, ontem uma professora avaliou uma atividade minha, uma atividade preliminar, e daí, ela fez uns comentários para a gente corrigir, e no final, talvez essa nota possa aumentar se a gente corrigir. A nota que ela deu foi 90 de 100. Então, a escala que ela usa é numérica, só que vem de 0 a 100. Aí, vocês conferem direitinho no boletim como é que está isso no de vocês. se por acaso não tiver em número, tiver em conceito, o que é o conceito? Aquela coisa de N, N, S, I, MB, B, essas coisas, certo? Aí você vai clicar aqui em cima do selecionar e vai mostrar isso, os tipos de conceito, né, A menos, B mais, ótimo, aprovado, médio, e do jeito que tiver escrito lá no seu boletim, você vai selecionar a opção, tá bom? Se for escrito significativo, o seu conceito vai ser 7,5. Se for escrito ótimo, o seu conceito vai ser 8,75. Aí você seleciona e coloca lá. Aqui eu coloquei 10, né? Porque vocês com certeza têm umas notas 10 aí, vai dar tudo certo. E depois, vem pra essa parte, né, a 7, que é a confirmação dos seus dados, tudo isso que você já veio colocando. Então, mostra tudo o resumão do que você preencheu. A modalidade que você queria, a ETEC, qual era o curso, o período, os seus dados pessoais, os dados da sua mãe. E depois vem um questionário. Esse questionário é socioeconômico, né? E eles querem identificar as características, o perfil das pessoas que estão ingressando na ETEC, né? Estão querendo ingressar na ETEC. Então, eu coloquei só a primeira pergunta, mas são 24 no total, tá? São curtas, mas são 24. E depois vem a parte do pagamento. O pagamento, ele pode ser, custa 19 reais, né? Você já deve ter visto isso. Teve um período de isenção da taxa, mas já passou. Ele abriu antes do período da matrícula. Se eu não me engano, ele foi do dia 21 a 23, alguma coisa assim, não sei. mas foi antes, poucos dias antes. E também sempre dura esse prazo curto, né? De um ou dois dias para você enviar todos os documentos que eles pedem para comprovar que você não tem condições de pagar os 19 reais. Mas, se vocês não fizeram essa isenção, precisam pagar a taxa e aí vocês podem pagar tanto com o cartão, vocês vão selecionar aqui as opções, ou com o boleto bancário. E aí, o boleto bancário, vocês podem ir no banco, propriamente, sei lá, na caixa, achar no banco do Bradesco ou ir na caixa lotérica para pagar. Porém, estamos em isolamento social, a conselharia não pagar dessa forma. Esse boleto bancário também pode ser pago pelo aplicativo do celular de vocês, tá? Ou de, dos seus pais. Alguém pediu para entrar? E depois, por último, é o 10, é a conclusão, é quando você já gerou o boleto e aí eles estão só esperando a confirmação de que o seu pagamento foi efetuado. E aí, todo esse processo que vocês têm que fazer para se inscrever no processo seletivo do vestibulinho, tá bom? Dúvidas vão colocando aí no chat, por favor. E aí, as considerações que eu achei legal vocês saberem, que também está lá no edital, mas, no edital não, no manual do candidato, mas que ele é grande e provavelmente ninguém quer ler tudo aquilo, mas é que é aquilo que a gente estava falando, né? Que o candidato que desejar pode efetuar mais de uma inscrição para concorrer a uma vaga em outro curso na mesma ETEC ou em outra ETEC, tá? E também pode ter essa questão de primeira e segunda opção se disponível para a modalidade do que vocês colocarem lá. Como o ensino médio em todos os formatos vai ter a segunda opção, sim. Caso a instituição de ensino, a escola que vocês estudarem, não utilize os conceitos que a gente viu, né? que é aqueles numéricos de 0 a 10 ou de 0 a 100 ou eles não usam conceito como ótimo, como N, como NS, B, enfim, se eles não usarem nenhum disso, nada disso para avaliar vocês e for alguma outra coisa, você precisa de uma outra declaração que também está lá no anexo que a escola tem que preencher fazendo a conversão desse jeito que ela avalia vocês para o jeito numérico ou para esse conceito, né? As declarações também estão lá e aqui nesse anexo 3 é mostrado todas essas formas numéricas e de conceitos que eles consideram no processo de seleção e se nenhuma dessas formas for a forma da sua escola, aí você tem que pegar essa outra declaração, pedir para a escola assinar e fazer a conversão, tá bom? Também tem uma outra questão que eu não sabia, não sei se vocês sabem, mas pode ser que na escola de vocês, além de ter a disciplina de língua portuguesa, vocês tenham literatura, vocês tenham gramática de forma separada, sabe? Ou vocês nem tenham língua portuguesa, vocês tenham, vocês têm só gramática e literatura, sabe? Nesse caso, o que vocês vão fazer na hora de preencher a inscrição? Vocês vão somar, vão fazer uma média da nota dessas duas disciplinas que estão dentro da língua portuguesa, né? A média é você pegar, por exemplo, você tirou 10 em gramática e 10 em literatura, aí você soma 10 com 10, dá 20, divide por 2, divide por 2, porque são duas disciplinas, né? Literatura e gramática. Então, a média ali daria 10. E essa é a nota que você vai colocar lá no sistema na hora de se escrever. Tudo bem? E a mesma coisa para o caso de matemática, se for o caso de você não ter uma única disciplina chamada matemática, mas tiver várias disciplinas como álgebra, geometria, enfim, essas coisas, eu não sei muito de matemática. E eles aconselham que no final de você fazer toda a sua inscrição no site, vocês imprimam a ficha, né, de inscrição com todos aqueles dados que vocês preencheram e também guardar uma cópia de todos esses documentos que vocês anexaram lá, comprovante do pagamento, porque tudo isso comprova depois que vocês, de fato, se inscreveram no processo seletivo e participaram disso, tá bom? Então, lá pra frente, quando vocês já tiverem passado por todas as etapas e sair a lista de classificação geral lá no dia 19 de janeiro de 2021 e no dia 20 de janeiro de 2021, quando sair a chamada pra primeira matrícula, vocês vão precisar levar esse RG frente e verso, né, também o CPF, que é o que eu disse, eu tenho aquele cartãozinho, mas também tenho o número do meu RG. Então, eu só levo o meu RG, aquele cartão, eu tenho só de pré-histórico, de lembrança, assim, do tempo do dinossauro, mas vocês, então, precisa do RG e do CPF, precisa do histórico, com a conclusão de que vocês, com a informação de que vocês terminaram nesse ano, que vocês foram aprovados nesse ano. Viu? É diferente daquele que pede das suas notas do oitavo ano. Esse aqui, pro momento da matrícula, é o que mostra que vocês, de fato, se formaram no ensino fundamental. E daí, pode ser o histórico, geralmente demora. Eu lembro que, quando eu fiz a minha inscrição na ETEC, eu não apresentei o histórico, porque não estava pronto. Eu tive que pedir uma declaração escolar, onde eu estudei, eu estudei no céu, e eles me deram, e foi tudo tranquilo, tá? E aí, depois, no futuro, vocês vão ter que levar esse histórico para a ETEC, mas aí vocês pegam quando estiver pronto na escola de vocês, anterior. E a pontuação acrescida, você precisa, então, desse histórico escovar com detalhamento das séries que você estudou. Ou uma declaração escolar, que também está disponível no anexo 2 do manual do candidato, que é essa daqui. Então, se você for aprovado, e colocou que estudou sempre em escola pública, você precisa pegar essa declaração, se a escola não tiver o histórico, né? Você precisa pegar essa declaração e dar para eles assinar. Você pega essa declaração assinada pela escola e leva para a ETEC. Bom, não sei se eu falei rápido demais, mas no fim das contas era isso, de mais essencial que vocês precisavam saber do manual do candidato. E se tiver mais dúvidas, podem ligar o microfone, mas eu também posso olhar o chat. é o que eu vou fazer agora. Vamos lá. Então, Raíssa, a declaração que eu mostrei, você consegue me dizer... Bom, eu mostrei duas declarações aqui, são declarações que a própria ETEC padronizou, criou um modelo que está disponível no manual do candidato e que, se caso, respondendo a questão da Raíssa, né? E que, se caso, a sua escola não tiver o histórico, você tem que pegar esse modelo de declaração que a ETEC disponibilizou e levar até a sua escola. e lá na sua escola eles vão assinar, preenchendo do jeito que a ETEC pede, tá bom? Então, as duas declarações que eu mostrei, a sua escola não vai te dar. Você que tem que levar até ela e está lá no manual do candidato. Vou mandar depois no grupo, tá bom? Aí vocês rodam até lá o final do manual, porque elas ficam lá no final. A Daniele está falando. Eu fui ver no site, mas lá estava pedindo senha, e-mail e o nome do aluno e eu não sei como colocar todos. Calma aí, vamos... Vamos voltar aqui, Daniele. Me confirma se é bem aqui nesse início. Você entrou no site, clicou para fazer a inscrição, né? Aqui. E aí veio para essa parte, pedindo dados do acesso. Que pede para colocar o nome do aluno, CPF do aluno, que no caso vocês, né? candidato, e-mail e senha. É essa parte, Daniele? Então, essa parte do aplicativo, do boletim, eu não consigo saber qual é o acesso de vocês, mas isso os professores, a escola sabe porque foi criado assim para todos os alunos, tá? É a mesma coisa desse e-mail que vocês receberam, que é o que faz vocês entrarem na plataforma para pegar as atividades que os professores estão passando para vocês. Tem isso, não tem? Vocês receberam um e-mail com... Eu sei disso porque a minha irmã recebeu também um e-mail e com uma senha. Então, provavelmente é esse e-mail, mas vocês podem conversar com algum professor para tirar essa dúvida do acesso, tá bom? Porque isso eu não consigo nem saber qual é o e-mail de vocês, porque às vezes varia de escola para escola. Deixa eu ver outra dúvida. Quem fez a inscrição de isenção de taxa tem que esperar até o dia 1. eu acredito que sim. Eu não me atentei à data da isenção, mas a gente pode conferir agora. Enquanto vai abrindo eu vou ler a próxima. Daniela, esse aplicativo que você está me pedindo o nome é o aplicativo de scanner ou é o aplicativo do boletim só para para mim ter noção. O primeiro que eu falei eu já nem lembro. Mas era para escanear os documentos ou era para você ter acesso às suas notas de forma digital? Isso, Raíssa. Você pode tentar fazer dessa forma. e daí você avisa a gente se rolou, se a escola teve dificuldade também porque aí qualquer coisa a gente consegue te orientar também de novo para você orientar a escola porque eu acredito que nem todos estão muito alinhados com esse novo jeito do vestibulinho. Daniela, o o de escanear eu jogo lá no grupo tá? Porque existem vários vários gratuitos pago e depende também do sistema operacional que você usa se é iOS do pessoal que tem iPhone ou se é Android. tem alguma outra pergunta que eu passei batido e por favor gente quem souber como entra nesse boletim online aí do site da prefeitura do site estadual ajuda a Daniele porque ela tá dizendo que perguntou pra professora e a professora não explicou nada talvez a professora não entenda também muito bem mas eu tenho pra mim que é aquele e-mail que vocês receberam logo quando entrou em pandemia que precisou ficar isolado e que vocês receberam um e-mail com uma senha que era pra vocês acessarem pelo Gmail lá e pegar as atividades que os professores estão postando pra vocês enviarem por lá também ou guardar e depois mostrar tá eu tenho pra mim que é esse e-mail e essa senha esse aqui é o manual do candidato tá bom cadê isso é isso mesmo acho que foi quem comentou Raiane a Raiane a Raiane comentou que quem fez a inscrição pra taxa de isenção o resultado sai no dia 1 exatamente vai sair do dia 1 e por onde você vai ver esse resultado lá no site do vestibulinho tá então aqui no manual do candidato tem todas as datas todas as principais dentro das principais eu tirei algumas que eu acho que são as mais importantes pra vocês lembrarem mas sempre que tiver dúvida volta e olha todas se for preciso tá bom que é essa parte aqui é que tem umas coisas que por exemplo tem umas provas específicas pra quem vai fazer o curso de dança ou quem vai fazer o curso de teatro de canto e aí eles tem além da prova pelo histórico eles tem que fazer uma prova pra mostrar que eles sabem fazer isso cantar dançar enfim então essas datas não são interessantes pra vocês então eu não não trouxe pra não jogar só mais números e dados e vocês ficarem confusos legal Raíssa que você já tem a declaração que estudou em escola pública isso é importante pra essa questão de se declarar afrodescendente é uma questão que vocês não precisam comprovar sabe se você diz ah eu sou isso ninguém ninguém na ITEC vai falar eu quero um documento que você prove que é tá eles vão aceitar que você se identifica dessa forma tudo bem mas algumas vezes eles podem refutar né não dá pra aparecer uma pessoa branca falando que é negra porque claramente não é daí eles vão falar opa peraí e provavelmente não vão acrescentar essa pontuação a mais pra você porque complicado né não sei se tem mais dúvidas que vocês querem perguntar se alguma coisa não ficou claro vocês acham legal disponibilizar esse vídeo também no youtube tanto pra vocês olharem de novo numa velocidade acelerada na parte que interessa pontualmente e também pros colegas Raíssa eu sei que rola essas aflições porque é uma coisa importante pra vocês né vocês querem querem isso e a gente acredita também nisso e por isso a gente tá aqui envolvido com vocês então não fica com medo a gente tá junto a gente vai se ajudar se for preciso eu te guio individualmente ou quem mais precisar pra ver qual é a declaração certinha e falar olha leva-se aqui na escola a escola não conseguiu me dar essa ai vamos ver se tem um outro jeito tá então eu posso ajudar nesse passo aí de vocês também tá bom não tentem se desesperar muito e eu posso demorar um pouquinho pra responder no whatsapp porque a vida tá meio corrida mas eu sempre vou responder eu geralmente paro algum momento do meu dia e respondo o pessoal tá bom então acho que é isso vou parar a gravação já que não tem mais perguntas que não tem mais